Bom pessoal, pra começar nossa receita, aqui em um recipiente eu vou colocar um pacotinho de gelatina sabor maracujá e 200ml de água quente. Vou misturar tudo muito bem com o fuê. Já misturei tudo muito bem pessoal, agora aqui eu vou colocar também 200ml de suco concentrado sabor maracujá, mistura. Já misturei bem, agora por último, pra finalizar, eu vou colocar aqui meia xícara de granulado. É a gosto, tá? Quem não quiser não precisa pôr. Agora é só transferir pra outro recipiente. Dá uma espalhadinha aqui no granulado, ó. Agora é só levar lá na geladeira por duas horas, ou até que você perceba que já ficou tudo bem firminho. Aí depois eu volto pra finalizar com vocês. Bom pessoal, a nossa sobremesa já ficou pronta. Eu polvilhei um pouco de granulado aqui por cima também. Tá? Mas é a gosto de vocês. Agora eu vou tirar um pedaço pra vocês estarem vendo bem de pertinho essa maravilha. Olha só isso pessoal. Bem de pertinho. Vale super a pena fazer aí na casa de vocês. E esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.